Em Caxias foi iniciado hoje o julgamento do homem acusado de matar o médico Edivaldo Daniel Feitosa Filho há 5 anos. Renan Manuel Rei Souza responde ao processo em liberdade. O julgamento é realizado no auditório da OAB. Do lado de fora da OAB, amigos da vítima se aglomeravam, mas não puderam entrar devido à capacidade do auditório. Todas vestidas em uma camisa com a foto do Edinho, em apoio e solidariedade à família. Apenas os familiares e alguns amigos da vítima e do acusado puderam assistir ao julgamento, além de acadêmicos do curso de direito. O julgamento está acontecendo no auditório da subsessão da OAB, porque o salão do júri do Fórum de Caxias está sendo reformado. Está sendo julgado Renan Manuel Rei Souza, esse de camisa branca, por segundo o processo do Ministério Público, ter matado a facadas o médico Edivaldo Daniel Feitosa Filho durante uma micareta no ano de 2012. O julgamento começou às 9 horas da manhã com a formação do júri. Em seguida, o juiz Anderson Sobral de Azevedo deu início ao depoimento das testemunhas. A primeira a falar foi um primo da vítima, que presenciou a confusão e o assassinato. Ministério Público e advogados de defesa do acusado fizeram muitas perguntas. Você já conhecia o acusado? No total, nove testemunhas, entre as de acusação e defesa, serão ouvidas sobre o que sabem ou lembram a respeito do crime que aconteceu há cinco anos. Uma parte das testemunhas já foi ouvida. Os depoimentos estão durando em média 40 minutos. A expectativa é que o julgamento seja longo. Vai entrar pela tarde e provavelmente pela noite. Agora, meio-dia, houve uma parada de 40 minutos para o almoço, para em seguida serem retomados os depoimentos. Legenda por Sônia Ruberti